Ele vem se destacando no esporte paralímpico e tem tudo para se tornar um dos grandes nomes do atletismo em um futuro não muito distante. Em sua segunda competição internacional, José Alexandre Martins faturou duas medalhas de ouro na gimnasia de 2022 realizada na França. O para-atleta, que representa a Associação de Paradesporto de Blumenau e a Escola Erwin-Kurteirman de Pomerode, tem 18 anos e busca sua firmação internacional nas competições paradesportivas. E como forma de reconhecimento pelos resultados obtidos, durante a semana ele foi homenageado por sua escola. A cerimônia contou com a presença de todos os alunos da instituição, além de professores, direção e familiares. Para mim foi um momento que vai ficar na minha memória para sempre. Aqui estava basicamente tudo que é importante para mim, amigos, família e as pessoas que realmente se importam comigo e que acreditam em mim. Isso para mim não tem preço. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Quando eu vi tanta gente, eu falei, caraca, todo mundo. E aí, nossa, a minha alegria foi tanta que o choro voltou para trás, estava saindo e voltou. Nossa, sem palavras mesmo. Isso aí é muita gratidão, é muito esforço, não tem preço mesmo. Eu amo todos que estavam aqui, são muito especiais para mim, fazem parte dessa história, dessa história que é linda demais. E começou lá atrás, começou assim a trancos e barrancos e foi indo, foi indo, até que engatou a quinta e só foi. E hoje em dia aí consigo fazer muitas, vou para muitas competições e apresentar muito bem aí o nosso Brasil, o nosso estado. Isso não tem preço realmente, é muito gratificante. O atleta fala sobre a sua relação com a escola Erwin Kurtajman. Eu nunca vou deixar de ser quem eu sou, por mais que eu estava aqui como, vamos dizer, homenageado, mas assim, eu nunca vou deixar de ser o menino que conversa com todo mundo, que faz amizade com todo mundo e trata todo mundo de igual para igual. Isso para mim não tem preço, foi lindo mesmo. E foi, agradeço demais a escola, demais mesmo. Desde o primeiro dia que eu vim me matricular, ela falou que aqui era uma escola diferente, aqui pensava no aluno, pensava na pessoa. E isso, caraca, eu não tenho palavras para escrever o tanto que eu estou feliz e fiquei feliz com esse momento. E a emoção de ver o paratleta sendo reconhecido e conquistando seus objetivos é compartilhado pela família. Hoje ele recebe um amor gratuito que ele sempre, na verdade, quis. Só que sempre se sentia diferente. Poxa, né, por que eu sou assim? Mas hoje, por causa, não só por causa disso, mas ele é, hoje em dia, reconhecido, hoje em dia, ele recebe o carinho das pessoas e ele alcança tudo que ele alcança, ele conquista tudo que ele conquista por uma coisa que um dia fez ele sofrer muito, né, essa deficiência. Então, assim, eu estou muito feliz, muito feliz e eu realmente, assim, agradeço de coração essa escola, realmente ela é uma escola diferente. Esta é a primeira vez que o evento tem modalidades paralímpicas. O Brasil enviou uma delegação de 27 paradesportistas para a França, sendo 12 representantes no atletismo, 12 na natação e 3 no judô. Cara, eu fiquei muito feliz, me senti bem na prova, apesar de ter acontecido alguns imprevistos, mas isso acontece, a competição. Estou feliz demais, é minha segunda melhor marca da vida, consegui manter uma consciência boa. Estou muito feliz, obrigado família, coração para vocês, eu amo muito vocês e aqui é Brasil.